Open Science, um termo cada vez mais ouvido na comunidade científica. Mas o que significa exatamente? A ciência é alimentada por avanços em tecnologias e ferramentas digitais, inteligência artificial, big data, internet das coisas, impressão tridimensional e computação quântica, bem como infraestruturas digitais e físicas abertas, como laboratórios abertos, sistemas abertos, bibliotecas, patrimônio cultural, bases de conhecimento digital, periódicos de acesso aberto e campi universitários abertos redesenhados. Essas tecnologias e infraestruturas, bem como iniciativas e estratégias de ciência aberta a nível europeu, nacional e universitário, permitiram, por sua vez, que a investigação experimentasse, desenvolvesse e adotasse novas práticas, princípios e objetivos de ciência aberta para enfrentar os principais desafios sociais. Tanto a Unesco como a Comissão Europeia comentaram isto e definiram Open Science como uma nova abordagem para tornar a investigação científica mais acessível e transparente e para desenvolver conjuntamente soluções para desafios globais. Trata-se de tornar os resultados, dados e publicações científicas abertos e acessíveis a todos. Isto permite que investigadores de todo o mundo colaborem, partilhem as suas descobertas e trabalhem em conjunto para resolver desafios globais. Um dos pilares da Open Science são os recursos educacionais abertos. Recursos educacionais abertos promovem a adoção de práticas de intercâmbio aberto. Outros elementos incluem, por exemplo, publicações de Open Data ou de Open Access. Para utilizar todos esses recursos corretamente, o conhecimento sobre licenças abertas é útil. A ideia comum por trás disso é o conhecimento deve ser compartilhado, porque quando o conhecimento é compartilhado, ele aumenta. A Open Science e os recursos educativos abertos aproximam-nos de um mundo onde a investigação e a educação são possíveis sem fronteiras. A Open Science e os recursos educacionais abertos promovem a adoção de práticas de intercâmbio abertos.